Do canto esquerdo tem o Donatello com o Biominatrix, ou seja, o Omnitrix do Ben 10.000 E no lado direito, galera, temos o Miojão com o Zumbitrix, o Omnitrix do Benzarro E iremos fazer uma batalha hoje Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello 10 e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ben 10 E hoje, galera, chegou o grande dia, meus queridos Sim, hoje a emoção vai ser de monte, então você traz a telinha aí logo no sofazinho de casa Você que está assistindo agora descalço, que eu sei que você está assistindo descalço, entendeu? E, mano, já deixa o like aí embaixo e não esquece de estar se inscrevendo no canal Para não perder nenhum vídeo de Ben 10 e também os outros dois vídeos que eu posto por dia Então, mano, eu estou postando três vídeos por dia, você não pode perder nenhum desses vídeos, beleza? Lembrando, meio-dia, 15 horas e às 17, está saindo vídeo, não perde, mano O negócio está doido, beleza? Mas aí que está, galera, o porquê de tanta emoção, Doni? Hoje, galera, chegou o grande dia Vai ser uma batalha épica, meus queridos, que já aconteceu O problema é que talvez o cara que estava controlando o tal Omnitrix não foi tão bom, né? Mas hoje vai ser dois caras muito experientes Pelo menos um deles é muito, entendeu? Um deles é muito, ó Galera, eu quero falar para vocês que hoje o Donizinho vai ficar mais velho Porque ele vai se tornar o Ben 10 mil, galera, sim! Vamos voltar aqui a usar o nosso Minha Omnitrix, o Omnitrix mais poderoso da galáxia, né? E, galera, o meu oponente, o cara que eu vou brigar contra em uma batalha de Ben 10 Vai ser o Miojão! Ah, menina... Miojão não! Sabe o que vai ser? Quem que você vai ser, moço? Zumbijão! Zumbijão? Zumbijão? Merda, eu não tinha um nome melhor Ô, Stan, zumbijão não rima com zumbi mijão, velho? Meu Deus do céu! Sim, rima muito, moço, meu Deus do céu! Cara! Ah, não, mas é porque depois se fosse o outro nome ia ficar Miobi, Miobi, Mionbi Nossa! É só nome ruim, ô, moço, eu tô achando que não é pra você ser esse tal de Benzarro não, hein? É, Benzarro não é comigo não, né? Porque o Benzarro ele é bizarro, né? Eu sou bonitão, assim, eu sou reluzente Eu acho que Benzarro combinava mais com esse cara feio Pera, 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 amigão, amigão, senta ali pro lado, aquece o banco, aí ô, Claudio, aquece o banco aí Ô, meu amigão, Stanley, já que você está aqui de mega olhos, está vidrado aqui nos negócios Você pode falar pra mim, na onde que esse cara é bonito que eu não vi até agora? Ah, pera aí, deixa eu tentar enxergar a beleza dele aqui, tanana, é, beleza não detectada, hein, Dona? Beleza não detectada, hein, Dona? Falou, falou o cara, falou o cara que é horrível aqui, né? Cara, parou, parou, a gente não está aqui pra falar de beleza Porque se estivesse falando de beleza, eu ganharia em primeiro lugar Então, deixando esse assunto, eu vi você balançando Você tá balançando a cabeça, meu João? Sim, sim Sim, ah tá, ah, ah tá, entendi Estava quase colocando o meu braço direito na minha mão esquerda Que estava quase posicionando mais um alien, entendeu? Mas, entretanto, todavia, aí que tá Hoje, a gente vai fazer a batalha de bem 10 mil com o Zumbi Tricks Que é nada mais ou nada menos do que o Omnitrix do Benzarro Mas aí que tá, mano, será que eu devo a audácia de dar esse Omnitrix pro meu João? Ô, louco, Dona, com certeza sim, por que não? Eu tô super preparado pra esse Omnitrix, Dona Eu já sei tudo sobre ele Caramba, meu João, você nunca usou Então você não sabe nada sobre ele, entendeu? Você não sabe o que é virar um Zumbi na pele Entendeu? Você que se acha bonito Pensa só comigo, meu João Você que já se acha bonito e tudo mais Agora imagina você virando um Zumbi Ô, Dona, mas você não sabe nada sobre o que é virar um Albido Caramba, é verdade Ô, meu querido Stan Você que está com os megas olhos aí vidrados, meu querido Pode falar pra mim? O Albido, ele é feio ou é bonito? Legal, viu? Eu adorei Eu adorei Fortes opiniões Fortes opiniões O que eu gosto Não, 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 já era O que eu gosto do Stan é que ele tem fortes opiniões Não, eu gosto dele também Eu acho que, tipo assim, ele sabe como falar, sabe? Ele sabe como dar as opiniões Ele realmente demonstra o que tá acontecendo Cara, sai fora Mano, vamos acabar com ele, vai, vai, é normal salvo Três, dois, um e dupla de armas Acaba com ele Ai, ele entrou no trailer, mano Que cara pilantra Ele tá achando que vai escapar Não, não, deixa ele vir Deixa ele vir Subir, subir, subir Ô, gente Tenta subir aí, tenta subir aí, Stan Tchau Pera aí, pera aí Tchau Deu jeito aí, meu querido Deu jeito aí Olha, galera Nos últimos episódios Eu pedi pra vocês Mandarem perguntas Pra mim fazer Pro Stan, né? Já que o Stan Ele é meio que o novato, né, galera Do Omnitrix A gente acaba pegando um pouco No pé dele Tem que zoar um pouquinho mesmo, né? Mas aí que tá, galera Ele ainda está aprendendo Sobre o Omnitrix dele Então ele não vai estar Na batalha por enquanto Deixa ele aí, filho Para de atentar ele Não, eu tô abrindo e fechando Abrindo e fechando Ai, que pilantra Deixa ele sair, vai Nós já tá pegando demais Deixa ele vir hoje Para Nós já tá pegando demais Grudou ele Não, vai Deixa ele Não Os pilantra Os pilantra Ô, para, para, para Você vai matar Para, para Pera aí, deixa eu fazer o seguinte, velho Ó, já que está ficando de noite O Donizinho vai dar um jeitito, né? Ó, o que eu vou virar? O que eu vou virar agora? Posso a gente dormir aqui na cama? Que dormir, que eu tenho um alien Que dormir, filho Eu tenho um alien Eu tenho um alien para deixar de dia, filho E eu tenho Eu tenho como manipular o tempo Com o Tranta Times, entendeu? Mas aí que tá, mano, ó Já estamos enrolando demais Eu vou virar aqui logo o friagem E vou Tá voando Lá para o local de treinamento Eu não sei vocês Mas Já estou dando pé, filho Ó O Stan O Stan virou um peixe Para ir até lá Virou um peixe Stan, você virou Não, você não virou aquático, não, né? Não, não, não Você tem que entender uma coisa A minha ideologia é que Quanto mais difícil o território Eu fico mais profissa, entendeu? Ah, entendi, cara Na verdade não faz muito sentido, não É, não faz muito sentido Só rir e concorda Só rir e concorda Ha, 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 ha Valeu, Stan Da hora Realmente, Estran Caraca, muito difícil aqui, hein? Muito percurso Beleza Não, não, tranquilo Vou lembrar disso Beleza Estranzinho, olha só Uma dica de mestre, mano Eu vou te parar de zoar ainda, tá? Só quando você ficar profissa, tá ligado? Mas olha só Primeiro de tudo Preste atenção nessa batalha Veja como a gente vai... Pode deixar, eu vou virar múltiplos clones aqui Para prestar atenção Vai, vai, vai Cara, eu acho que... É, é uma boa também, né? Mas eu acho melhor você virar um mega olhos, né? Já que você tem várias visões de perspectivos lados, entendeu? E você vai conseguir ver melhor a batalha em 360 Então, Estranzinho Você, olha só Eu já vou estar de dano mais Eu nem... O miojão falou que não era nem para me contar esse negócio para você Entendeu? O que, o que? Não É, ô, Doni Você tem certeza que vai contar? Não, enfim Eu vou contar mais daí O pudim onde que estava? É isso? Cara, eu não vou contar mais não, velho Não conta mais não Não conta mais não Deixa pra lá Não conta mais não Eu juro que não foi eu que comi o pudim tudo que estava na geladeira, galera Ah, então foi você, seu... Parou, parou, parou Ó, eu vou contar com o som A minha mãe tinha mandado aquele pudim pra mim Eu vou arrebentar ele agora Sai, sai, namorossauro, sai Sai, namorossauro, sai Cara, primeiramente, Estran, olha só Você analisa muito bem essa batalha Porque eu vou precisar do relatório dela no final Relatório? É, eu já avisei, eu já avisei Agora você que se vire, fi Agora você que se vire Ó, miojão Primeiramente, vamos virar nós dois juntos Eu vou virar aqui o nosso querido Ben 10 mil E você vira o zumbi... É, coloca o zumbi turco aí e vira o Benzarro, entendeu? Aí que tá, meujão, ó Fique perto de mim Na hora que eu falar já Entendeu? Vai ser um, dois, três e já Aí sim a gente vira, né? Cada um o seu respectivo personagem Fechou? Bora lá, meujão? Fechou, então bora Então bora, Dori Tô me sentindo muito vivo agora, meu parceiro Tô me sentindo vivaço Vamos nessa, bora Mas vamos lá Porque daqui a pouco vocês vão estar se sentindo morto, né? Galera Do canto esquerdo tem o Donatello Com o Biomino Tricks Ou seja O Omino Tricks Do Ben 10 mil E no lado direito, galera Temos o miojão Com o zumbi Tricks O Omino Tricks Do Benzarro E iremos fazer uma batalha hoje Pra ver quem que é o melhor Desses Ben 10 E vamos lá, galera Três, dois, um E já se transformando Uou! Eita, poxa Ai, Pia Entra na água Realmente eu tô me sentindo bem burro Miojão Cara, deixa eu dar uma olhada pra ti, velho Zumbi Cérebro Osmosauro Cérebro Cérebro Ai, não tem cérebro Não tem cérebro Sai, sai, cara Sai Mano Deixa eu dar uma olhada De como você ficou Cara, miojão Olha isso daqui, Stan Caraca Eu tô bonitão, hein Bonitão Sai fora, Pia Ó a sua cara verdinha Ai Ó, ó Você que armou isso daqui, né Você que armou isso daqui, né Rapaz Foi o mega óleo aqui, ó Não fui eu Cara, os caras já estão armando pra mim aqui, ó Crash shaker Uou Boa Fechou, Pia Eu virei o pula-pula Fala, moço Ele é pior que você quando vira zumbi, viu Nossa senhora Que fedor Que fedor Ai Eu não vou ajudar mais ele Eu não vou ajudar mais ele no relatório, não, filho Não vou ajudar mais, não Não, gente Já era 3, 2, 1 Batalha começando Vamos lá, miojão Fique no seu canto Porque agora vai ser o duelo de gigantes Literalmente, galera Vamos lá Miojão, miojão Você está Fala, Tony, meu parceiro Cara, olha só Eu vou falar pra você que eu tive um trabalhão Pra acabar com os aliens desse Omnitrix aí Não sei se você lembra Eu lembro, meu parceiro Tem um aqui, Tony Que eu não vou dar nem spoiler Não vou nem mostrar, meu parceiro De tão forte que ele é Senão vai ficar muito fácil ganhar de você, Tony Miojão, olha Eu vou te falar um negócio, velho Não usa alguns aí Porque a gente não pode mostrar tudo pra galera Realmente Mas Vamos lá Vamos fazer uma batalha Justa E está Como eu disse Fique aí olhando Que você vai precisar, moça Então Lá vai Eu já vou escolher aqui É, você pode escolher qualquer um que você quiser, tá, miojão É, pode ser, então Pode ser Vai, vai, então Caralho Deixa eu ver um da hora aqui Mano Que arrobado, velho Caraca Eu já sei o meu Já sei o meu Você já sabe? Já sei, Tony Já sei, já sei Então lá vamos Vai 3, 2, 1 E é hora de virar Herói 4, no Hermosauro Você virou Ninguém mais Ninguém menos do que O Lobis Ben Vem cá, miojão Nossa, ele está usando esse oivo sônico dele É muito poderoso, velho Sai com seu oivo sônico pra lá Sai com seu oivo sônico pra lá, miojão Vem na mão Vem na mão Nossa, eu vou Ele vai ganhar de mim Ele vai ganhar de mim Ele vai ganhar de mim Cara Esse oivo sônico dele é muito poderoso Cara, o oivo sônico dele Não deixa eu chegar perto dele Que isso Vem cá, Tony Vem cá, Tony Ai, caramba Pula pra cá Donatello Ai, se eu pegar ele uma vez Eu amasso ele Nossa, eu esmaguei ele Com os meus 4 braços Miojão Cara, eu vou ser muito Mas muito sincero com você Eu fiquei com 3 corações de vida, velho 3 corações de vida Ah, eu devia ter continuado com o oivo sônico, cara Cara, o seu oivo sônico Ele ia acabar comigo, entendeu? A minha sorte foi que você foi querer me dar uma jubomuzão Na frente a frente Não, você ficou falando Vem na mão, vem na mão, vem na mão Eu falei, vou na mão, então Vou provar que eu sou um homem de verdade Cara De um zumbi de verdade Na verdade, um morto de verdade Você ia ganhar No longe a longe, tá ligado? Daqui a ataque meio que frio Você ia ganhar, mano Porque o seu uivado realmente tava penetrando, né? Na camada do 4 normossauro Mas O seu erro Foi você querer ir No mano a mano, velho Logo com o 4 normossauro, velho Você tá maluco Mas Foi bastante corajoso Então Vamos para a próxima Já ganhei A primeira batalha, galera Então vamos lá Vamos ver no que vai acontecer Ó Eu já vou pensar aqui já em outro Alien que eu possa usar Entendeu? Eu tenho Será que se eu virar esse aqui Vai ser muito spoiler? Cara Eu tenho aqui, velho Que Eu vou deixar pro gran finale Né? Que eu acho que o meu jogo não sabe Será que se eu virar esse alien aqui Vai ser Você acha que vai ser muito difícil eu controlar ele? Porque ele parece ser muito forte aqui, ó Calma aí, calma aí Vou jogar aqui, ó Cara, não Esse alien aí Eu acho que ele é de boa, filho Esse alien é de boa aí Ele é tranquilão? Ele é tranquilão? Ele é tranquilo, filho Eu acho que ele é tranquilo Ó Então, mano Cara Se você vai virar ele Eu vou Já deu spoiler Já deu spoiler pra mim Será que eu já dei spoiler, Doni? É, talvez você deve estar na Migueles, né? Na Migueles Ô, Stan Já que você tá parado aí Você tem alguma comida aí, pelo amor de Deus? O que? O que? Eu tenho batata aqui, Doni Tenho batata Eu sou parceiro Aí, ó É bifinho, bifinho Mas eu tenho batata aqui também, ó Eu tô morto Eu não preciso mais comer mesmo Querendo ou não Aí, perfeito então, mano Ó Vou guardar um pouquinho de batata aqui pra mim Daquele jeito E vamos lá, meu João Mano Eu ainda não decidi que é a alien que eu vou ir, velho Eu tô meio pensativo, velho Pensativo Eu já sei o meu, Doni Já sabe ser o cara Então vamos lá, mano Eu vou jogar Eu vou jogar o jogo Eu vou jogar o jogo Ó Já escolhi A galera de casa já está vendo o alien que eu vou virar Agora só basta você saber, meu João Bora? Bora então Vamos nessa, Doni Não virou muito roubado não, hein? Vai 3, 2, 1 E é hora de virar Herói Ou melhor dizendo Lobisomem Diamante Vamos, meu João Vai ser uma batalha de gigantes aqui de longe Então tente me pegar aqui no céu Céu Toroshan E toma as explosões do invado sônico Ai meu Deus Vai com calma, Doni Vai com calma, Doni Vai com calma, Doni Vai com calma, vai com calma Oh, parou, parou, parou Parou aí, Doni Parou aí, Doni Oh, parou, 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 moço Vem no Donadano 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 Com a minha crosta de diamante Intacta Tá bom, Doni, agora Agora a parada ficou séria Agora a parada ficou séria, Doni Cara, mas eu apelei demais, velho Eu virei logo o Lobis Ben Diamante, velho Você tem noção de qual pelão que é isso? Você sabia que o Ivado Sônico ia me derrotar facilmente E tirar seu pilantra Foi por isso que você virou ele, né? Cara, o Ivado Sônico Eu vou falar aqui que eu peguei muito a estratégia de você na primeira, entendeu? E eu só juntei os dois Porque como eu tenho aqui o diamante e também o Lobis Ben Ou seja, a minha crosta de armadura é um pouco mais forte Ela realmente vai tancar bem mais dano do que o normal Ou seja, Donizinho, mano, consegui jogar certinho E eu ia usar ainda, meu jogo Cheguei perto de você, mas eu ia usar uma barreira Eu ia fazer uma barreira muito louca pra me proteger dos seus fogos Mano, da hora pra caramba, velho Então vamos mais uma aqui, Donal Vamos mais umazinha? Tu quer perder mais uma, meu parceiro? Essa eu não vou perder MD5, tu quer? MD5? MD5, então bora? Então vamos, então Então vamos, então Ele quer MD5, então vai ter MD5 Primeiramente, eu ia falar se alguém tem o contratempo Mas não temos, né? A batalha vai ter que ser à noite A batalha vai ter que ser à noite Meu parceiro, de noite que os zumbis trabalham melhor Tava de dia Tava de dia Eu tava na minha fraqueza, Doniz Na verdade, na verdade, eu consigo aqui, ó, manipular Vocês querem de dia ou de noite a batalha? Ah, não De dia ou de noite? De dia ou de noite a batalha? Aí complicou, aí complicou Aí deu uma complicada Não, dá pra mim fazer uma batalha de noite, mãe Não, vamos fazer uma batalha de noite, vai Se o meu João tá chorando, vamos fazer uma batalha de noite, vai Cara, eu vou jogar de um jeito aqui que o negócio vai ser muito louco, véi Ó, meu João, podemos então? Podemos, Doni Tá de noite, mas eu vou dar uma clareada aí no seu dia Então vamos, então vamos, galera Olha só, eu vou usar um alien muito diferente que eu não usaria em batalha Mas como é MD5 e eu tô ganhando muito fácil, meu João Vamos dar uma arriscada, né? Eu já escolhi o meu alien, meu João, você está pronto? Estou pronto, Doni, vem, é 3, 2, 1 E é hora de virar herói! Vem, meu João Cadê você, Doni? Venha, Doni! Qual que é você aqui? É, 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 Doni, qual que é você? É... Eu acho que eu já te achei, Doni Ah! Estou pegando fogo! Ai, agora chegou Agora te confundi, agora te confundi, meu querido Agora te confundi Estou pegando fogo, core! Pulou na água Ai, ufa Ufa Parou de queimar Ufa Tá, beleza Qual que é ele? Qual que é ele? Tá, só tem um jeito de descobrir isso Só tem um jeito de descobrir qual que é Quem é o Doni? Dá um pulo É... Eita, rapaz Achei! Toma na cara! Nossa, minhas bolinhas não estão saindo Minhas bolinhas não estão saindo Ah, não, não, não Isso aqui foi erro Erro no cálculo Erro no cálculo Houve um erro Houve um erro no cálculo Ai, meu Deus do céu Ali, por favor, não me decepcione Não manda a mano Não me decepcione Não Mega olha o zumbi Não Não Eu vou morrer Ah, moleque Caramba Vem pro zumbizão Cara, sério, velho Cara, eu também brinquei demais, velho Aquele alien ali, galera Ele é bom em certas ocasiões, né, velho Só que eu não consegui usá-lo muito bem Já dá pra ver, galera Que eu preciso estudar mais o meu Minotrix Eu que já tenho Minotrix faz tempo, entendeu? E eu não consigo utilizá-lo na forma máxima Vocês podem ver que eu não consegui usar o nosso querido Clócton, né Que é a mistura do Eden com o contratempo Pra vocês verem, né, galera Pra vocês verem Mas aí que tá, meu Jão Ó, ganhou Foi merecido Jogou demais, entendeu? Porém, agora eu vou trocar pra dia Porque ninguém merece, moço Não, não Pode ir de dia, Dona Eu já provei pra você que de noite eu sou mais forte, né Então, beleza Então, beleza Ah, você quer brincar de noite, então, meu Jão Não, não Vamos de dia mesmo Vamos de dia Não, vamos de dia Agora eu faço a questão de ir de noite E eu já tenho meu alien no pente Eu já estou preparado para a última batalha Vamos, meu Jão A última se você ganhar, Doni Então, vamos lá Você está pronto, meu querido Eu já tenho meu alien em mão Doni, eu já tô com o meu aqui também, meu parceiro E você não vai ganhar nem por cima do meu cadáver Ah, não Eu já tô morto É, você já tá morto Então, automaticamente O Donizinho já ganhou A galerinha de casa já está vendo O alien que eu vou virar E galera Eu já sei qual que é Eu quero saber de vocês Quem que vocês acham que vão ganhar essa última batalha Esse vai ser o meu Jão Será que ele vai tirar alguma carta da manga Um alien da manga, melhor dizendo, né Ou será que vai ser o Doni Todo mundo, galera Pausa o vídeo E comenta aí embaixo Sem roubar, hein Sem roubar E vamos, vai Vamos lá, meu Jão Você tá pronto? Estou preparadíssimo Senhor Donatello Eu posso adivinhar o alien que você vai virar? É, eu acho que você já tá muito na cara, né Tá na cara, Doni Você quer terminar com o gran finale, né Você quer terminar bonitão o negócio Você vai virar logo o alien mais poderoso que tem Mas tudo bem, Doni Não tem problema não Eu vou enfrentar você de igual para igual Venha Caramba, então nós vamos nós É hora de virar Herói Atômico Corre X Venha Venha, senhor Dona Belo Caramba, você virou qual ali, velho? Ah, meu Deus do céu Deu ruim É, meu Jão Deixa que eu te dou uma ajudinha Não, não Para, para Se você precisa de uma ajudinha Não, para, para Eu tô achando que você Não, o Doni O Doni, a revanche O Doni, para aí Eu caí no buraco ali Você viu que eu caí no buraco Pode vir Vem de novo, vem de novo então Vem de novo então Vem de novo então Vai Ah, cara Eu fiquei triste, hein, Doni Nem por brincadeira não Mas eu caí no buraco ali Você viu, né Meu Jão Mano, olha o estrago que eu causei Galera Com o poder nuclear Do Atômico X, velho Meu queridão Que coisa louca Doni, tô chegando, Doni Tô chegando, tô chegando Toma, pula aí Não, já pode vir Já pode vir dando na minha cara Já vira o alien que você estava lá Ah, então vamos Então vamos Então vamos Ô Doni, eu vou te mostrar realmente O poder verdadeiro do alien que eu virei É porque não deu pra mostrar, né Porque você sabe o que aconteceu ali, né Teve problemas técnicos Mas vem então Pode vir Pode vir Cara, eu só tô absorvendo a sua energia Pra chegar ali no momento E dar só um Eita, pega Um quê, Doni? Um quê? Eita, pega Eu acho que eu Acabei Se enrascando aí, hein, Doni Você se enrascou Não, 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 não Mano Caramba, eu tive que apelar, galera Eu tive que ir pro mano a mano Com o suco mortal Porque eu fiquei com um coração de vida Meu jão Você me sobrecarregou E eu não consegui Administrar tanta energia, velho Doni Meu parceiro Você tá falando com um profissional Dos Omnitrix aqui também, meu parceiro Não esquece Que eu também sou um dos mais antigos aqui Com o Omnitrix, meu parceiro Cara, mas eu curti demais, velho Eu curti demais Rook Você analisou pra caramba aí A batalha Eu queria saber Eu quero um resumão de você, cara O que que essa batalha aqui Serviu de lição pra hoje Pra esse dia, Rook Vai, a câmera é sua Cara Eu aprendi nessa batalha Que você precisa ser velho Pra utilizar o Omnitrix Nesse É É só isso Ô, Doni Você não é velho, tecnicamente Não, mas olha só Eu aprendi que Se você tiver Ah, meio que Um alien De ataque de longa distância É bom você ficar em longa distância Porque o Quatro Braços Ele vai Te detonar, viu É É É interessante Esse ponto É, na verdade Não fez muito sentido não Mas tudo bem É, o ponto que eu queria Que você realmente Tivesse prestado atenção, Stan Foi que nem eu falei pra você Eu virei, por exemplo, o Clockto Eu tô com o Omnitrix Mais forte da galáxia Eu virei o Clockto E acabei perdendo Para o Miojão E foi que nem eu disse Foi porque Eu não estudei Meu Omnitrix Eu não tive tempo Pra aprender As combinações dele Não é porque ele é um alien fraco É porque realmente Eu não soube dominá-lo Ele é um alien forte O problema é que Ele é muito difícil de usar Ele é bem mais difícil Do que Um Quatro Normossauro Que você só usa Força Bruta Entendeu? Sim, sim, sim Então basicamente Você precisa mais Estudar o alien, né? Exatamente Você precisa estudar O seu Omnitrix Então Fica de regada Pra você, Rookie Agora, Rookie Vamos no final da batalha Eu queria dizer apenas Uma coisa pra você Voe, voe, voe Voe Que eu tô voando Também No Gossossauro Daquele jeito E olha Menina Pulando E pulando O Donizinho Vai se despedindo Desse vídeo Galera Não esquece Amanhã Aos meio dia Vai ter mais Ben Tennyson E é isso galera Donizinho Acabou encerrando a batalha Aqui com a vitória Também Muito polirosa Com o Ben 10.000 É nóis galera Valeu Falou E não esquece De passar no canal Do Stan E do Miojão Que eles também gravam Conteúdos de Ben 10 É nóis Valeu, falou E fui